What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, it's time. It's time to train, my friends. How are you guys this evening? Vou colocar o carregador aqui. Guys, today we're gonna train, we're gonna talk about time. O'clock. Dúvida do Mr. Johnny. Ele mandou pra mim mensagem no meu Instagram e eu vou responder a dúvida pra ele, ok? Vamos ver quem tá entrando aí. Guys, já deixa aí seu like and share pra galera começar a entrar aí, ó. O Johnny já tá aí. Guys, como é que você consegue ter uma aula exclusiva aqui pra você, pra mim responder sua dúvida? Você entra lá no meu Instagram, mr.taniguchi, tudo minúsculo, guys, e lá no Instagram. E você manda pra mim lá um direct message que eu vou responder sua dúvida. How are you guys this evening? Ó, já tem 10 pessoas aí, ó. Vamos dar aquele share, guys, pra entrar todo mundo. E aí a gente começar a falar sobre esse O'clock. Uma das perguntas do Jonathan já era a pronúncia. Então escuta aí, Jonathan. O'clock. Hey, Mr. Luciano. How are you, my friend? Hey, Marquinhos. Good evening, man. Hey, Sidney. O'clock, man. Long time no see. Faz tempo que o O'clock não assiste uma live aí. Ó, isso me lembra. Ó, Helena também aí, guys. Hey, Helena. Quanto tempo. Guys, quem é a primeira vez aqui, ó, aperta o número 3 pra mim te dar boas-vindas, ok? Mesmo se você estiver assistindo no replay, é bom eu falar oi pra você e saber que você tá participando aqui dos nossos treinos. Ok, let's go. O'clock. Yeah, Jonathan. O Jonathan, que perguntou pra mim, ó, no Instagram, Mr. Ponto Taniguchi, tá aí em cima. Ele perguntou pra mim, como, o porquê desse O'clock? Como é que fala? Today, right now, it's not 9 o'clock. Passou um pouquinho. Pode ser 9 o'clock or 9 p.m. Hey, Fábio. Hey, Marcelo. Saudades da live. Agora vai ter muitas esse ano, Helena. Welcome, Laura. Welcome to the Peak Performance English Academy family. Hey, Mr. Lucas. What's up, man? Ok. Então, vamos lá, guys. O'clock. O que seria esse O'clock? Muitas pessoas já falaram pra mim, elas acham que é... em ponto. Ah, 9 o'clock é 9 em ponto. Bora compartilhar. Hey, Mr. Sam. Guys, O'clock não é em ponto. O'clock, na verdade, esse O e esse apóstolo aqui, ó, é uma abreviação, guys. Abreviação do quê? Of the. Of the. Ó, som do OF não é off. É of. Parece um V. Hey, Aninha. Então, se eu falar pra você, ó, é 9 horas do relógio. Como assim, do relógio? Nine of the clock. 9 horas do relógio. Bruno, você tá viajando nessa live aqui? Como é que pode ser do relógio? Guys, existe uma época que a gente não tinha tanta tecnologia e as pessoas usavam relógio do sol. Que dependendo da sombra, é tipo um negócio bem alto assim. E dependendo da onde que a sombra estivesse batendo no chão, eles mediam o horário. Então, 5 horas da tarde no relógio do sol era diferente dos 5 horas da tarde do relógio normal, que não é o relógio do sol. No inglês, esse relógio do sol é chamado sundial. Então, esse O'clock é uma abreviação. O THE e o F tá nesse apóstrofe aqui, ó. Em vez de falar OF THE CLOCK, Ah, me encontra lá pra gente almoçar 3 ou 2 OF THE CLOCK. 3 OF THE CLOCK. As pessoas começaram a falar O'clock. Então, por isso que é esse O'clock, guys. Então, Jonathan, vê se você tem alguma dúvida pelo que eu tô explicando aqui. Independente se for, ó, 6 horas da tarde ou 6 horas da manhã. Você pode falar 6 o'clock, ok? Você pode falar 6 o'clock in the morning or 6 o'clock in the afternoon. Não é necessário você falar esse IN THE MORNING or IN THE AFTERNOON. Tá subentendido. Se eu falar pra você, guys, Live, the live is going to be at 5 o'clock. A live vai ser às 5 horas o quê? 5 o'clock. Será que é da tarde ou é da manhã? Eu sou meio louco, guys. Pode ser que seja de manhã. Mas provavelmente, pelo contexto, você vai entender que é 5 horas da tarde. Dependendo do que você tá falando. Então, O'clock não tem nada a ver se é tarde, se é de manhã, se é noite. Não tem nada a ver. Esse O'clock é OF THE CLOCK. É uma abreviação que foi... É porque as pessoas falavam assim antigamente. Quando não tinha o... Quando existia o relógio do sol e o relógio do relógio. Horário do relógio e horário do sol. Hey, Mr. Nelson. Hey, Mr. Marco. Não. Não é... É usado pra horas exatas. Sim. Mas não é por causa desse O'clock. Não é esse O' e apóstrofe que é porque é exato. Não. É por causa dessa abreviação do relógio. O'clock. Mas sim. É usado pro... Horas exatas, sim. Você não vai falar... 7.30 o'clock. Aí usa AM ou PM. Sim. AM seria antes do meio-dia e PM pós do meio-dia. Mesmo que... Guys, isso daí não quer dizer AM. É after meridian. Que é o que o sol passou da linha do meridian. Em português mediterrâneo. I don't know. Meridian. Isso que quer dizer se AM ou PM. Então você pode distinguir assim. Quando é manhã, AM. E quando é noite, PM. Depois, no período da tarde até a noite. Isso que é esse O'clock, guys. Entenderam que é uma abreviação of the clock? Pode ser usado tanto pra manhã e tanto pra tarde. Marquinhos não entendeu ainda, ó. Esse O'clock é tipo só um jeito que foi... Que as pessoas começaram a falar abreviando esse of the. Porque antigamente existia um relógio que era do sol. O que é o relógio do sol? Existia uma pilar ou alguma coisa que batia uma sombra. E dependendo de onde que o sol tivesse posicionado durante o dia. A sombra do objeto batia em outro lugar. Então, existia dois tipos diferentes. O relógio do sol e o relógio. Quer dizer, o horário do sol e o horário do relógio. Esse O'clock era porque as pessoas estavam se referindo ao horário do relógio. E aí acabou virando O'clock. Eles comeram esse of the clock e colocaram só clock. Você pode... Quando é minutos, você pode usar 30. Você sempre pode falar o número extenso dos minutos. Por exemplo... It's 9 e 12 right now. São 9 e 12. 9 e 12. Se fosse 9 e 15, eu poderia falar assim... It's a quarter past 9. Um quarto passado do 9. Porque um relógio, guys... Eu não tenho um relógio aqui na mesa. Mas um relógio, ele pode ser dividido em metade, né? Se fosse 9 e meia... 9, 30 or half past 9. Passou metade. Esse half é metade. Depois, essa outra metade, ele pode ser dividido de novo. Aí fica quartos em 15. Quatro quartos de 15 minutos. Então, 9 e 15, você pode falar quarter past 9. Ou, se fosse 45, 9 e 45, você fala quarter till 10. Então, a partir do momento do 30, guys... Você tem que usar o 30 minutos... Até o 30 é past. E depois o 30 é till. Alright? O que mais, guys, que eu ia falar pra você? O horário de 24 horas aqui no Brasil e no resto do mundo é bem comum ser usado. Por exemplo, são 19 horas. 19 horas, 7 horas da noite, né? 19 horas. Não tem erro quando você usa esse 19 horas no português. Você sabe exatamente. Se eu falo 7 horas, você não sabe se é de manhã ou se é de noite. E como que é usado esse horário? Nos Estados Unidos, guys, eles não... Não é muito comum usar o relógio de 24 horas. Eles usam 12 horas e eles usam AM ou PM. Mas é, sim, usado em um caso específico. Hey, Mr. Ronaldo! How are you, man? No exército, guys. Então, no exército, em caso de missões, essas coisas, existem missões da madrugada ou alguma coisa do tipo. Então, pra não ter erro, eles usam um relógio de 24 horas. Só que como que eles falam? Eles falam 100. Eles usam O. 0, 0. Por exemplo, 19 horas eu ia falar 19, 100. 19, 100. 19, 100. 100, né? 19, 100. Então, ficaria nesse sentido, 19, 100. Hey, Anna! How are you? Então, 1900 seria a forma que eles usariam. E se for só, tipo, 6 horas da manhã? 0, 6, 0, 0. Eu ia falar assim, ó. 0, 600. Or, O, 600. Ok? Guys, Mr. Jonathan, eu tenho uma imagem, deixa eu ver se eu consigo postar aqui pra vocês durante essa live, do relógio que tem umas sacadas, guys. Pra mais tempos do relógio. Mas, especificamente, eu queria tirar a dúvida do Mr. Jonathan, do O'Clock. O O'Clock não tem nada a ver se é de manhã ou de noite, pode ser os dois. É só uma abreviação of the clock, que é o horário do relógio. Fica estranho, né? O horário do relógio, mas é pra quem entrou agora, existia o horário do sol também. Que não era pelo relógio. Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês, guys. Olha só. Se vocês quiserem tirar print right now, seria uma boa ideia. Hey, Mr. Thiago. Muito tempo que não assiste as lives, Ana. Então, vamos lá, voltar pro treino, ó. É em ponto? Não. Em ponto, Ana, seria sharp. Sharp. Sharp quer dizer afiado. Então, é quando tá bem ali, quando o ponteiro está bem ali. Aí seria o sharp. Isso que é em ponto. S-H-A-R-P. Sharp. Muito bom, Mr. Nelson. Então, olha aqui, guys. Eu tenho essa imagem aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pro Jonathan. Ou, é... Marquinhos, boa pergunta. Então, no horário do exército, que é o horário de 24 horas, seria aqui, ó. Você poderia falar, it's zero, eight hundred, or it's oh, eight hundred. Porque o oh é o som do oh. Zero demora muito tempo pra falar. Então, pra economizar, a gente fala oh, eight hundred. Mr. Rafa, I'm twenty-five years old, man. And I study English since I was a little boy. Since I lived in the United States. Eu estudo inglês desde que eu era bem pequenininho, cara. Eu morei nos Estados Unidos. Hey, Emiliano. Olha só, guys. Então, esse horário aqui que a gente tá vendo, é um relógio, é um relógio analógico, né? Não é um relógio digital, é um relógio analógico. E o horário que está aqui, ó, presente, a gente pode falar de algumas formas. Se for de manhã, it's eight o'clock in the morning. Se for de noite, it's eight o'clock at night. Se for de manhã e de noite também, a gente pode formar de duas outras formas. It's eight a.m. or it's eight p.m. Então, eight a.m. é o in the morning, eight p.m. at night. Se for no exército, esse, o porquê o hundred é a forma que eles falam no exército. Por que que é hundred? Zero zero no final aqui, ó, tá vendo? Cem é um zero zero, one hundred. Oito cens, eight hundred. E assim eles usam pra muitos números também. Por exemplo, se eu fosse te vender alguma coisa que fosse mil e oitocentos reais, eu ia falar pra você, eighteen hundred, dezoito cens. Eu quero que você me dá dezoito notas de cem. Eighteen hundred, ok? Então, esse é o horário que eles usam no exército. Não é comum você falar, ah, que horas que a gente vai lá no cinema? Ah, zero eight hundred. Só se você estiver zoando os seus amigos, se você for do exército com os seus amigos também, senão você não vai usar essa forma. E agora aqui, ó. It's twenty hundred, se fosse oito horas da noite. Então, oito horas da manhã e oito horas da noite. No exército, pra não ter erro, eles usam essa forma. O relógio de vinte e quatro horas. Mas fora isso, eles usam aqui, ó. E aqui, ó, Jonathan, o que eu tava explicando pra você. Quarter, quarter, seria quinze minutos. Na aviação, Valéria, provavelmente eles usam sim, por causa da mudança de fuso de horário. Eu não tenho cem por cento de certeza, mas eu diria que sim, na aviação eles usariam esse relógio aqui. Porque faz todo sentido, Valéria. Boa sacada. Olha só, quinze minutos é uma quarter. Quarter também pode ser uma moeda de vinte e cinco centavos. Por que vinte e cinco centavos e aqui é quinze minutos? Porque vinte e cinco centavos mais vinte e cinco centavos dá cinquenta. Mais vinte e cinco centavos dá setenta e cinco. Mais vinte e cinco centavos dá cem centavos, que é um one dollar. Então, na verdade, quarter é um quarto. Então, uma quarter é uma moeda de vinte e cinco centavos, porque vinte e cinco centavos é um quarto de um dólar. Um quarter no relógio é um quarto do relógio, que é quinze minutos. Então, se eu quiser falar assim, passou quinze minutos das nove horas, it's quarter past nine, porque tá nesse lado do relógio, tá vendo? Até o trinta, guys, até o seis aqui é past. Então, five past eight. Vamos supor que tá aqui, ó, minute hand, que é o ponteiro dos minutos, tá no cinco aqui, ó. Cinco minutos. Eu vou falar five past ten. Bruno, what time is it? Five past ten. E se for oito e cinquenta e cinco? Aqui, ó, tá o ponteiro. Aí eu vou falar two. Five to nine. Falta cinco pras nove. Cinco pras nove é five to nine. Se for passou cinco, é past, ok? E se for quinze minutos, a gente vai falar quarter past. Se for trinta minutos, half. Metade do relógio. It's half past eight. São oito e meia. Ok, guys? Então, essa aqui é algumas sacadas pra vocês. Aqui é a continuação do treino. E mais algumas sacadas aqui, ó. Mas o importante pra vocês é essa primeira página aqui, ó. Tira um print. Que eu acho que pode ajudar vocês aí. Alright? Deixa eu voltar a câmera aqui. And that's it, guys. Respondi a dúvida do Mr. Jonathan. Jonathan, resolveu sua dúvida? Como é que você fez, cara? Você entrou lá no Mr. Taniguchi no Instagram. Mandou uma DM, uma mensagem pra mim. Perguntando. E eu respondi pra você aí nessa live. Guys. Muitos dizem faltam tantos minutos para tal hora. Como diz isso em inglês? Entendeu, Marquinhos? Eu acabei de responder. Então é... It's ten to nine. Dez pras noves. Ok? Guys, don't forget to like. Dá um like aí and share. Share the keys. Peace. Love you. See you guys tomorrow. See you tomorrow.